Galera, esse filme é o melhor filme do mundo, eu adoro, Velozes Furiosos tem o meu coração imenso, 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 eu adoro, eu fico tipo assim, uau, 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 cara, é muito louco, eu adoro o carro também, então, tá, pareceu o meu, ou quem tá me chamando, tem alguém me chamando, será, mano, tava vendo meu filme de boa, tem alguém me chamando, quem é, eu quem, vou saber quem é eu, o que o que o que ele tá fazendo aqui, olha o jeito que eu tô, tô todozinho, chata, o que ele tá fazendo aqui na minha casa, mano, do lado, eu tava vendo meu filme, Oi, não, ela já aparece aqui? Ai, meu Deus do céu, será que eu tô bonita? Ai, meu Deus do céu, gente, ai, mas é bom, eu ia fazer o que? Ai, deixa eu abrir aqui, tô indo, tô indo, ai, meu Deus, ai, ai, é, gente, eu posso saber o que você tá fazendo aqui? Oi, né, calma, calma, deixa eu abrir a porta, que eu tô meio, eu tô meio perdida, Oi, 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 tudo bem? Tudo bem? O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Você não me manda mensagem, você não me manda nada, isso aparece aqui do nada na minha casa? Não posso? Pode? Então, vamos entrar? Ai, ai, fica à vontade, eu tava, eu tava vendo esse filme aqui, Cast, cast comigo? O que? O filme preferido esse. Mentira. Sério? Meu também, eu tava falando isso agora. Sério? Aham. Eu amo esse filme, eu amo esse filme. Nossa, eu adoro esse filme. Todos? Eu também, quase todas as falas direito. Sentei, eu preciso te falar uma coisa. Ai, é muito, muito, sério? Não. É de boa? É de boa. Como a gente teve um jantar assim, né, que não foi? Não. As mil maravilhosas. Foi perfeito! Cara, foi maravilhoso! Foi tudo de boa, não, é sério, foi muito legal. Nossa, você não gostou do seu próprio... Eu adorei, não importa, não importa. Foi muito amigo, né? Uma ótima companhia, pessoa, gente boa, bonita. Mas não foi lasanha queimada e... É, que teve um bowl queimado. Não, amofado. Amofado, tem outro negócio queimado, foi lasanha e teve o suco. O suco foi a coisa mais gostosa do mundo. Eu quero te chamar pra ir num lugar comigo, só que não é um encontro. Calma, o que? Você tá me chamando pro encontro? Não, não, não. Não, eu quero... É um encontro? É que assim, agora não dá. Porque agora... Não, não, não é agora, não é agora. É que se fosse agora um encontro... Calma, respira, respira, respira. Não ia dar certo. Respira. É um encontro? Não. Ah, não é um encontro? Não. Eu vou te chamar pra sair comigo. Ah, é um encontro? Você vai deixar eu falar? Tá, fique à vontade. Mas é um encontro? É, é um encontro. Tá, um encontro. Um encontro, um encontro. O amigo meu, o Rian, conhece? Ah, conheço. Conheço. Meu melhor amigo? Conheço. Então, ele acabou de se formar no terceiro ano e tá fazendo a formatura dele de terceirão. Certo. E amanhã? Amanhã? Amanhã. A formatura dele. A formatura dele amanhã é extremamente maravilhoso. É que a gente jogou de viagem ontem. Ontem. A gente jogou de viagem ontem, né? Ah, continuou. E aí, eu queria te chamar pra Ina comigo na formatura dele. Só que não é, eu acho que não é uma coisa, tipo... Então, onde você vai amanhã? Oi? Oi, tia. Oi, mãe. Oi, mãe. Ai, meu Deus do céu. A minha mãe não gosta muito. Tá, o melhor. Oi, mãe. Tudo bom? O que você falou pra ele? Não, não dá. Ah, ele tá me chamando. Mas o que ele tá fazendo aqui? Eu só vim chamar pra ir um lugar comigo amanhã. Ele, 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 ele... Amanhã é terça, gente. Amanhã é dia normal. Calma, tia. Lembra do Rian? O Rian, gordinho. Ó, deixa eu explicar. O Henrique... Ele já fugiu pra casa dele? É. É, isso mesmo. O Rian, ele... O Henrique, na verdade, me convidou. Ah, você tá igrejando demais. Não, Henrique, ele me chamou, fala pra melhor, porque... Antes de ter um encontro, tia. Hã? A gente teve um encontro. Ei, que... O que? O que? Desculpa. O que? Onde? Calma, calma, calma. Eu esqueci de contar pra você do nosso encontro, porque foi uma coisa muito rápida. Eu cheguei ontem de viagem... Calma, calma. Onde foi esse encontro? Em BC. Calma, tia. É que não foi muito bom, entendeu? Eu queria... Não foi muito bom. Explica, porque... Encontro o quê? Que não foi bom. Não entenderam nada. Mãe, depois eu explico melhor. Só que teve umas coisas que aconteceram nesse encontro, mas... Mas você tava em BC? Ele... Eu tava no AB dele. Que? É que eu... Eu não falei. Meu Deus. Então, você não tinha o que falar, né? Vocês tão muito perto, né? Você falou que tinha falado pra ela. Letícia... Você não conhece a Letícia? É uma mentira em cima de mentira. Tá, mas assim, tia. Não aconteceu nada demais lá. É. Pera aí. Você foi no apartamento... A gente não tava. A gente não tava. A gente não tava. A gente perdeu a van. Aí foi pra BC que você me falou. Só que aí você foi pro apartamento dele. Meu Deus do céu. Mas foi pro lado bom, tia. Se eu não tivesse lá, aí ia ficar na rua. Exato. Bom, bate. Foi certo. Obrigada. Ela tava com duas amigas, tia. A Gémas. Isso. Mas a Gémas também omitiu essa informação pra mim. Não, ela... Eu não sabia. Senão, teria que ir buscado. Mas enfim, tia. E aí aconteceu tudo isso. Vocês voltaram junto? Nãããão! A gente... A gente! Eu e você! Tá junto. Pfff! Não. Jamais. A gente voltou junto? Não. Não. É isso, vou tá junto. Foi isso antes de eu não ter vocês voltarem Aconteceu tudo isso E aí amanhã é aniversário não É a formatura do Rihanna Formatura Do terceirão que ele formou Vou ligar pro Rihanna agora Pode ligar Quer que eu liga pra ele? Não, eu ligo E daí ele falou pra mim chamar a Letícia Eu quis chamar a Letícia Mas o Rihanna a gente convidou Mas eu já comprei ingresso Viu? Tá top Amanhã Amanhã é 6h30 Passou e já nem tem roupa pra esse evento Passou e já nem tem roupa pra esse evento Deixa eu ir Deixa eu conversar um pouquinho Você sempre aprontou no Teletícia Eu tô com uma merda nenhuma não, cara Deixa eu ir Você ficou no apartamento dele? Eu fiquei, dois beijinhos Tô brincando, dois beijinhos não É que eu tô atrasando ele Se fosse por ele Olha assim, ó Se fosse por ele Ah, vai, eu nem ligo mais Se eu falar pra você Não ir Você vai fugir, vai do mesmo jeito Exato Exato Tá brincando As coisas estão certas Ah, eu aprovo muito ele Ah, pá, pá Você tem que acertar as coisas antes Ai, eu comprei É, porque o que ele fez lá Não tá certo Mas você também Vai fazer as coisas certas Tá bom? Deixa eu falar Tá embora Ah, mas hein É Nada Ela é meio esquentadinha um pouquinho, sabe? Eu gosto dela É, mas ela é meio esquentada É mãe, né? Eu não entendo Mas eu vou Vai, ela deixou você ir? Deixou Certeza? Deixou Igual você falou que você tava no apartamento comigo Ela deixou Deixou? Deixou Então tá Era isso É Você só veio na minha casa falar isso? Sim Não tem que ela ir embora? Mas já que você tá aqui, né? Você podia, viu? Isso Gostei dele Deixa aqui Fiquei Abaça Eu também Se for da sua vontade Assim, sabe? Quer ver o filme? Uhum Chegou muito perto Uhum Uhum Mas tá bom Vamos ver aqui Ai, não tá despausando Eu acho que ele tá mais nervoso Que o controle Não tá indo Deixa eu ver Eu acho que a gente Eu acho que Quebrou Mas agora Bora Ai, eu acho que agora vai funcionar Funcionou Ai, que bom Que bom Agora a gente vai conseguir ver em paz Uhum Vamos 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 A gente já tá indo embora Ele, na verdade Tá indo embora, mãe Né? É Para Ainda Vamos focar aqui no filme E é isso Bora Ainda 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 Ainda